O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região, Crefito, 8 no Estado do Paraná, abre concurso público a fim de preencher seis vagas e formar cadastro reserva para determinados cargos. A avaliação será em prova objetiva para todos os cargos, e teste de títulos para áreas de nível superior. A prova objetiva está prevista para ocorrer dia 19 de maio de 2024. O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por período igual.